A sala é linda, a sala é linda, mas eu acho que teremos fila de espera. Só para vocês terem ideia, o que nós tivemos hoje de pessoas lá, tínhamos umas 50 pessoas, eu já achei lotado. Eu achei lotado. Agora, é um benefício a mais. Agora, o melhor vem por vir. O melhor é o que eu vou falar agora para vocês. É só para que vocês entendam como vai funcionar a sala VIP. A partir de agora, dia 18 de outubro, a Visa nos deu essa nota hoje. Dia 18 de outubro, clientes que têm o cartão Visa Infinity, com os mesmos benefícios do Visa Airport Company, o Dragon Pass. Ou seja, sou cliente do Bradesco Visa Infinity, 4 acessos ao Dragon Pass. Sou cliente do BRB Millenium Capital Visa Infinity, 3 acessos ao Dragon Pass. Sou cliente do BRB Dux, ilimitado acesso ao Dragon Pass. No caso, eu vou explicar para vocês como funciona. Sou cliente de Visa Infinity da Unicred, ilimitado acesso. E assim sucessivamente. Isso quer dizer que, para acessar a sala VIP da Visa Infinity, eu preciso ter o acesso gratuito junto ao meu banco. Um exemplo. Sou cliente do Safra. Nenhum acesso gratuito. Vai pagar 32 dólares. Sou cliente do Banrisul. Vai pagar 32 dólares. Sou cliente do Banese. 32 dólares. E assim sucessivamente. Sou cliente do Bank of America nos Estados Unidos. Não me dá nenhum acesso. 32 dólares. Qualquer cartão Visa Infinity emitido no mundo, pode acessar a sala VIP do Visa Infinity. No entanto, o lounge Visa Infinity vai cobrar 32 dólares. Clientes que têm o cartão Visa Infinity com acesso gratuito, não pagam nada. Agora, regras. Regras. Se você tem um cartão Visa Infinity, exemplo, com dois acessos ao Dragon Pass. Caixa econômica Visa Infinity. Dois acessos ao Dragon Pass pela caixa. Está entrando eu, a minha esposa e meus três filhos. Pode? Vamos lá. Cada portador do cartão Visa Infinity, cada portador do cartão Visa Infinity, vai descontar um acesso ao Dragon Pass. Então, eu vou pagar com o meu acesso grátis um acesso e eu vou trazer junto comigo três pessoas grátis. Se meu filho tem 12 anos para baixo, não paga a entrada, é grátis. Então, cada cartão Visa Infinity com acesso ao Dragon Pass desconta um acesso. Desconta um acesso e eu posso levar três pessoas. E criança abaixo, de 12 para baixo, não paga. Neste caso, é melhor que a Mastercard Black. Porque a Mastercard Black só permite você entrar pagando R$130,00 por pessoa. Se não tiver o Black junto. O da Visa não precisa. Apenas um cartão Visa Infinity leva três pessoas grátis. Crianças de 12 anos não pagam. Então, é interessante também. Porque na sala da Latam não funciona assim. Então, da Latam é um por um. Um acesso, um acesso por pessoa. Na Visa não. Você vai na Visa, desconta um acesso. E você coloca três pessoas para dentro. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Cliente Signature de qualquer banco paga R$32,00. A sala tem capacidade de mais ou menos 120 pessoas. Gente, alimentos. Bebida à vontade. Alcoólica e não alcoólica. Drinks à vontade. Petiscos à vontade. E à la carte. Se você for na hora do almoço, terá um à la carte. Se for no café da manhã, à la carte. Se for na janta, à la carte. Além do buffet. Tá? Então, um luxo. Tá? Um luxo. Das seis da manhã às 22 horas diariamente. Das seis da manhã às 22 horas diariamente. Quem é que está por trás da sala VIP da Visa? Plaza Premium Group. A Plaza Premium que está apoiando a Visa. Tá? Então, quem está dando todo o suporte, estrutura, alimentação e tal. Plaza Premium Group. Tá ok? Então, clientes que tem agora. Nós teremos lá no Terminal 3. O que nós temos de bom? Temos a Latam Pass. Temos a Visa Infinity. Temos o Laude Visa Infinity. Duas salas da Mastercard Black. A Express e a Normal. A Air. A America Airlines. Temos a Plaza. A Plaza não. A Latam. Temos a do Safra. Laude. Temos o America Express Laude. Tá? Então, nós teremos essas salas para apoiar o pessoal lá em Guarulhos. Leandro, o que você acha disso? É, eu acho assim. É uma sala que vai comportar 120 pessoas. Eu acho pequena. Eu acho pequena pelo que eu vejo na America Express. Pelo que eu vejo na do Safra. Pelo que eu vejo na da Mastercard Black. As duas da Mastercard Black, dependendo do dia, não comportam seus clientes. Eu acho que da Visa vai dar tumulto. Vai dar gente fila de espera. A sala é linda. A sala é linda. Tá? Mas eu acho que teremos fila de espera. Tá? Só para vocês terem ideia, o que nós tivemos hoje de pessoas lá, tínhamos umas 50 pessoas, eu já achei lotado. Eu achei lotado. Agora, é um benefício a mais. Agora, o melhor vem por vir. O melhor é o que eu vou falar agora para vocês. Tá? Até agora, vocês entenderam como que funciona a sala VIP? Vocês viram o que eu mostrei para vocês. Ela vai estar do lado, tá? Ela vai estar do lado da sala da Mastercard Black, tá pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Esse bar, você chega aqui, você pede o que você quiser. É tudo de graça. O chuveiro, ó, esse é o espaço maior ali que eu vejo, né? O banheiro, gente, é chique. Eu falei para os membros Black hoje. É o melhor banheiro que eu vi em sala VIP do Terminal 3. A do América Express está batidinho. A da Latam está batidinha. Esse aqui é o melhor, é novo, né? O banheiro mais completinho, né? Então, eu acho esse banheiro aqui mais chique, tá? Então, quem for tomar um banheiro gostoso, água quentinha, top, top, top. Ó, gente, que beleza. Ó que maravilha. Tudo de graça, tá? Ó que beleza. É... O que eu ia mostrar para vocês? Eu ia mostrar... Aqui, ó. A Mastercard Black, essa aqui é a Black 2, tá? Express. A Visa está do ladinho. Aqui, esse tapume vai abrir. É as portas. Aqui vai ser onde é a entrada. Então, eu achei, assim, legal. Top demais. E mais um benefício portadores do Visa Infinity, tá? Então, quem tem o Visa Infinity vai viajar por Guarulhos. Por exemplo, tá? Uma dica para vocês. Eu tenho o cartão da caixa. É dois acessos Dragon Pass. Ah, eu tenho o cartão, por exemplo... Ah, vamos falar do ABV Financeira. Dois acessos Dragon Pass só. Então, o que eu faria se fosse vocês? É... Se você está em duas pessoas, só tem dois acessos, e você tentar usar o da Latam, você vai gastar suas duas energias no da Latam. Como você só tem dois acessos, o que eu faria se fosse você? Iria na sala da Visa, usaria um acesso e colocaria a outra pessoa com você de graça. E aí sobraria um acesso para você para uma outra oportunidade, tá? Para você não perder esse benefício, tá? Então, eu faria isso, tá? Somente clientes Visa Infinity com o benefício Dragon Pass. Tem que baixar o aplicativo Visa Airport Company, mostrar o QR Code na sala da Visa, vai descontar um acesso e você vai poder usufruir da sala VIP Visa Infinity, tá? Dia 18, inaugura a sala VIP para vocês. Ok? Maravilha? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri